É muito importante que o consumidor fique atento nesse final de ano e não se tome pela emoção de fazer compras daquilo que ele não precisa e gaste o que não tem. Então, compre aquilo que é realmente necessário para você. Pesquise o preço. O Procon Estadual, através do seu site, existem várias pesquisas de mercado. Estamos lançando agora a pesquisa de Natal e temos outras pesquisas alimentistas e de produtos. Por isso é muito importante a pesquisa. Lembrando que a política de trocas é somente quando o produto apresenta dano, vício ou defeito. Aquela política de troca por tamanho de um presente, o estabelecimento faz por mera liberalidade para fidelizar o consumidor. Ele não é obrigado, mas o consumidor que tiver um problema com o seu produto, aí sim, ele tem garantido a sua troca pela garantia legal e pela garantia do estabelecimento. Legenda Adriana Zanotto